Roberto. Renata, a gente acabou de passar por uma eleição muito acirrada aqui em São Paulo, pela quantidade de votos ali que diferencia o primeiro do segundo do terceiro, a gente vê que foi no aperto. O que definiu? Qual foi o detalhe que definiu? Dá para saber, dá para a gente colocar alguma hipótese? Foi o laudo falso do Boulos, que o Marçal divulgou do Boulos? E queria saber, o que a gente pode esperar para esse segundo turno? Pode ter emoção ou, como as pesquisas mostram, o prefeito de fato é o favorito? Essa eleição foi acirrada e os principais institutos de pesquisas do país, os institutos filiados à ABEP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, acertaram nisso, tanto que todos se recusaram a fazer um prognóstico de quem iria no segundo turno. Enquanto você está na margem de erro, o estrito senso está tudo igual. Eu sou o cara que acredita em pesquisa. E nós vamos começar amanhã as nossas pesquisas qualitativas para entender o que que levou aí ao Marçal não ir para o segundo turno. Com relação ao segundo turno, eu tenho ouvido uma série de análises de que é uma eleição ganha para o Ricardo Nunes. E eu queria colocar alguns elementos que podem questionar isso. Ele sai, obviamente, como favorito, já que tivemos um voto mais ligado à direita maior, mas ele sai com algumas coisas que ele teve no primeiro turno e que ele não terá. Ele não terá um tempo de televisão desproporcional agora no segundo turno. A coligação de Ricardo Nunes tinha o maior número de candidatos a vereador. E nós sabemos que numa eleição municipal, quem faz a boca de urna são os vereadores. O Santinho, que estava do lado do vereador, tinha um rosto do Ricardo Nunes. E agora nós não teremos isso. Como eu falei numa outra resposta para você, Bianca, esse eleitor, ele é um eleitor que teve o Tarcísio e o Nunes falando muito mal do Marçal e o Marçal falando muito mal do Nunes. Esse eleitor pode anular o voto. Nós tivemos o grande vencedor da eleição sendo a abstenção nulos e brancos. E se esse eleitor for votar? E se mudar o princípio da eleição? Então, a política, a ciência política é uma ciência humana. E muitas vezes as pessoas esquecem que é uma ciência humana. O Brasil é um país que já teve uma queda de avião numa eleição presidencial, que já teve uma facada numa eleição presidencial. Então, é muito cedo ainda para saber o rumo da eleição, seja porque tem o empoderado acontecendo, seja porque tem um eleitor em disputa. Existe um cálculo que a gente faz que é a fidelidade do voto, que é basicamente, não quando você pergunta se ele pode mudar de opinião ou não, mas é a diferença do voto espontâneo, o quanto que o voto espontâneo representa do voto estimulado. E o Ricardo Nunes era o candidato com menos votos fiéis. Então, o mesmo eleitor do Nunes é um eleitor que está em disputa. Por outro lado, o Nunes tem a máquina. Por outro lado, nós tivemos uma eleição majoritariamente de direita, mas, sem dúvida nenhuma, é uma eleição aberta ainda. Mas o que explica na cidade, aqui na cidade, onde o Lula ganhou há pouco tempo, há dois anos do Bolsonaro, ter tido dois candidatos da direita com chance de ir ao segundo turno? São fatores, de novo, locais, como você pontuou desde o início, ou tem uma mudança de vetor ideológico na cidade? Porque a gente sabe que São Paulo é pendular nesse aspecto ideológico. Nós fizemos uma pesquisa em parceria com o Dispolarize em que tentava identificar qual era o posicionamento ideológico dos brasileiros. E o que aparecia? Que essa definição de esquerda ou direita era algo muito distante da realidade dessas pessoas. Nós temos pessoas que se identificavam como direita, muito provavelmente com identificação com relação aos costumes, que defendiam uma grande participação do Estado na economia. Nós tivemos pessoas que se identificavam como esquerda e que acreditavam que o bandido bom era o bandido morto. Então, acho que o voto é bem menos ideológico do que se tenta falar que é um voto ideológico. Não é verdade que todos que votaram no Lula votaram porque gostavam do Lula. Parte votava no Lula sendo contra Bolsonaro. Parte dos eleitores da Tabata, parte, inclusive, dos eleitores do Nunes falavam sobre isso, que não gostavam do bolsonarismo. Não é à toa que também o Nunes evitou trazer o Bolsonaro para a linha de frente. Agora, existe uma frustração. Isso aparece em todas as pesquisas que a gente está falando. Se vendeu uma prosperidade materializada simbolicamente na picanha e na cerveja, que esse eleitor ainda não está encontrando. Por questões da própria economia, por questões dele do dinheiro sendo gasto em outras questões, por questão do endividamento. Mas o fato é que essa volta do que na memória afetiva dos paulistanos foi o período do Lula ainda não está se concretizando na economia real.